O projeto ético-político do Serviço Social Pretende-se abordar as questões da conjuntura nacional brasileira e nesse contexto como que está organizado o projeto ético-político do Serviço Social situando como que a formação do assistente social tem relações com as escolhas que os países fazem frente às suas políticas internacionais Pretende-se demonstrar que há um amplo crescimento do número de formados em serviço social e no contexto de uma política de educação que visa ampliar o acesso ao ensino superior e nesse contexto esta ampliação vem se dando de forma bastante precária comprometendo o trabalho do docente e a formação do assistente social A MENSAGEM DE 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 MENSAGEM DE